Um ciclista morreu e outro ficou ferido depois que um motorista em alta velocidade atropelou o grupo que pedalava pela rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. O motorista foi reprovado no teste do bafômetro, preso e liberado logo no início da noite. Um motorista de 28 anos de idade perdeu o controle do automóvel e atropelou dois ciclistas. O executivo Marcelo Maciel, de 44 anos, morreu na hora. Toda semana, Marcelo e os amigos aproveitavam as primeiras horas do domingo para fazer a viagem entre São Paulo e Jundiaí, pouco mais de 100 quilômetros de ida e volta. É um horário de menos movimento aqui na rodovia dos Bandeirantes. Mas hoje, o grupo foi pego de surpresa às seis e meia da manhã. Na subida, um pouquinho atrás ali, o carro saiu da estrada na minha frente e pegou no guardrail, seguiu ralando no guardrail e pegou os dois ciclistas que estavam na minha frente. O carro não chegou nem a frear, ele estava muito rápido. O motorista havia saído de uma balada. Foi reprovado no teste do bafômetro e preso em seguida. Mas hoje mesmo conseguiu a liberdade provisória. Ele disse que perdeu o controle do automóvel ao mexer no celular. Perguntei o que aconteceu, ele falou que foi mexer no celular e aí perdeu a direção. Mas ele pareceu que ficou no estado de choque. No ano passado, mais de 100 ciclistas morreram em rodovias de São Paulo. Outro levantamento mostrou que mais de 40% das mortes do trânsito foram em ocorrências com suspeita de embriaguez ao volante. Hoje, em São Bernardo do Campo, centenas protestaram por causa da morte do Vitor, de 23 anos de idade, que aconteceu domingo passado. Testemunhas dizem que o ciclista foi atropelado na rodovia Índio Tibiriçá por um automóvel que participava de um racha. O executivo, que morreu hoje, deixou mulher e cinco filhos. Era adorado por todos. Vai ser uma grande perda. Para que outros ciclistas, outros pais de família não venham a ter esse mesmo fim, para que outras crianças não venham a sofrer, a chorar a morte de seus pais, que seja feita justiça. Obrigado.